Olá, eu sou o Bruno Rocha e esse é o Codeshow, e hoje eu quero mostrar para você como usar Rust para criar seu blog ou site estático. Então se você não está inscrito, se inscreve aqui no canal e dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição, tem todas as redes sociais aí do canal para você seguir. Então vamos lá criar um site com Rust. Bom, você deve estar aqui nesse vídeo porque você está interessado em criar o seu blog ou seu site estático usando Rust, mas espera aí que a gente ainda não vai ter que programar em Rust para fazer isso acontecer. Em um outro vídeo, de repente, eu quero abordar a criação de sites utilizando um desses frameworks em Rust que são muito legais, tem coisa bem bacana e bem simples de usar. Você nem precisa ser um expert na linguagem, você já consegue fazer uma API super rápida com Rust. No outro vídeo eu vou mostrar isso, mas hoje eu quero mostrar como é que a gente usa uma ferramenta criada com Rust, que é o Zola. O Zola é uma ferramenta que é um binário único, então isso é sensacional porque você vai ter um pequeno arquivo, um binário que você vai rodar e através de conteúdo escrito em Markdown, você consegue criar aí um site, uma single page application ou um blog completo, como eu fiz aqui para colocar no ar o codeshow.com.br. Então, como eu estou começando esse blog, eu decidi, como primeiro post, mostrar como é que eu fiz o próprio blog. Então, achei uma coisa interessante. Por que eu cheguei à conclusão de que usar um site estático era melhor do que um CMS? Porque às vezes eu quero rapidez, eu quero simplesmente escrever ali um conteúdo rápido, focado em conteúdo técnico, então geralmente o que a gente precisa é uma forma de escrever texto formatado, e o Markdown já existe para isso, mas eu também queria algo que eu pudesse estender o Markdown, que eu pudesse colocar features que o Markdown não tem, como por exemplo, embed de vídeos do YouTube, embed de códigos lá do GIST e outras coisas assim. Então, uma parte legal do Zola é que ele tem suporte a shortcodes, que é uma maneira de estender a linguagem Markdown com diretivas que deixam a linguagem mais poderosa. E também uma coisa que a gente pode fazer é através do smartphone a gente publicar conteúdo no nosso site estático usando a UI do GitHub, ou seja, então a gente não precisa instalar nada mesmo. Uma vez que a gente tiver o repositório pronto e o deploy automatizado, basta escrever texto em Markdown e mandar para o GitHub que ele já vai estar publicado aí no seu site ou no seu blog. Então, vamos parar de colocar conteúdo nessas plataformas aí pagas e que são bastante restritas e vamos criar conteúdo no nosso próprio sistema, na nossa própria plataforma. Então, vamos lá. Quais são os componentes que eu vou mostrar aqui? Eu vou mostrar o Markdown, na verdade eu não vou mostrar porque Markdown acredito que é uma coisa que todo mundo já viu, mas a gente vai ver um exemplinho de Markdown aqui na hora de criar um post. A gente vai também usar o Git, pode ser o GitHub, pode ser o GitLab, o Bitbucket, essas são as três maiores plataformas que a gente tem, então o que eu vou mostrar aqui dá para fazer em qualquer uma delas. O Zola, que como eu já falei, é a ferramenta criada em Rust que permite que a gente transforme um conjunto de arquivos Markdown em um site todo completo ali, da maneira que você quiser customizar. Eu costumo usar a GitHub UI, ou seja, eu vou lá no meu repositório direto e eu edito meus arquivos direto lá, porque isso daqui, no caso, é um blog, né? Eu vou estar editando o Markdown, não corre risco de eu quebrar nada, porque eu vou fazer pull request e aí vocês vão ver daqui a pouco que o Netlify é bem sensacional, porque ele permite que a gente tenha um preview do site antes da gente publicar, que é uma coisa que realmente eu sentia falta quando eu usava outras plataformas aí de site estático. Então, como eu já falei no final, a gente vai usar aí o Netlify. Bom, o foco aqui vai ser o Zola, que é uma ferramenta que é desenvolvida em Rust, como eu falei aqui no título do vídeo, a gente vai estar usando o Rust para criar esse blog, mas já está pronto. O Zola é um aplicativo feito em Rust e ele é um binário único, tem menos de 20 megas esse binário, então dá para a gente facilmente colocar ele dentro até do nosso repositório lá para fazer o build. E ele tem algumas coisas bem legais que foram motivos de eu ter escolhido. A primeira coisa é que ele é escrito em Rust, então quem me conhece já sabe que eu estou tentando aprender Rust, já sei fazer algumas coisas, mas quero aprender mais. E eu estava procurando um projeto onde eu pudesse praticar, entender e até contribuir. Já comecei a contribuir, fiz já alguns commits lá no Zola e eu pretendo explorar mais essa ferramenta e quem sabe até trazer aqui para o canal um vídeo ou uma série de vídeos a respeito disso. Outra coisa bacana é que ele tem suporte a Markdown, ou seja, o Markdown é o formato padrão. Eu acredito que todo gerador de site estático usa Markdown, mas eu andei comparando alguns. No próprio site getzola.org você vai encontrar uma comparação entre os geradores de site estático. E eu gostei que o Markdown do Zola é estendido, então ele segue o Common Mark. Você tem tudo que o Markdown lá do GitHub tem, por exemplo, você consegue fazer syntax highlighting e tudo mais. Só que ele tem uma coisa legal chamada de shortcodes. Ou seja, às vezes o Markdown é muito limitado e você quer colocar coisas a mais. Por exemplo, colocar o embed lá do YouTube. Ou você quer criar alguma coisa que você vai repetir sempre no seu blog post. Um exemplo é para sites de podcast. Às vezes você quer fazer o embed daquele player do podcast e ao invés de você ficar copiando e colando o HTML toda hora, você cria um shortcode onde você vai colocar só o ID ali do seu episódio e ele já vai criar para você aquele player. Então o shortcode é bastante poderoso. Você cria uma única vez, como se ele fosse uma macro ali em HTML, e você consegue referenciar dentro do próprio Markdown quantas vezes você quiser. Então esse foi um outro motivo pelo qual eu escolhi o Zola. O Zola tem uma coisa legal também, que eu comparando com outros geradores de site estático, principalmente os que são escritos em Goal e outros que são escritos em Rust, é que a linguagem de template do Zola é igual ao Jinja, que todo mundo que programa em Python, até em PHP, que no PHP ele tem uma versão do Jinja chamada de Twig, já está acostumado com aquela linguagem de template. Então para você criar o seu próprio tema é muito fácil, é só seguir tudo que o Jinja tem. Então a linguagem de templates que o Zola utiliza chama-se Tera, ela foi criada para ele e ela é o clone do Jinja para Rust. E o Tera tem praticamente a mesma sintaxe, a maioria dos filtros e tudo mais. Então eu já vou mostrar um exemplo também disso. Tem temas, então você pode começar o seu site, o seu blog a partir de um tema pronto, você não vai ter que ficar desenvolvendo do zero ali os HTMLs. Então isso também foi legal, mas a coisa mais matadora para mim foi o deploy mais simples possível que eu encontrei. Então o deploy com o Netlify, que é gratuito, foi muito simples. Então eu vou começar mostrando como é que a gente vai fazer para instalar o Zola. Porque na verdade não tem instalação, ele já está compilado, ele já está pronto. Como eu falei, ele foi escrito em Rust, o Rust gera um binário e nesse binário do Rust dá para você colocar tudo embutido. Então ele tem a linguagem de template embutida, ele tem os arquivos estáticos dele que estão embutidos no binário, é muito legal. Então você vai entrar na página de releases, lembrando que aqui no post que está no codeshow.com.br Está tudo detalhado com todos os links que você vai utilizar. Lá na página de releases, a última versão é a 0.9.0 e você tem aqui todas as plataformas principais, Linux, Windows e Mac. Se você está rodando, provavelmente você está rodando um desses três, é só você baixar esse arquivo targez ou zip daqui e descompactar. Se você preferir, você pode também ir lá pelo source code, aí se você já programa Rust e você tem o cargo, aí você consegue fazer o build e brincar com o código fonte dele. Mas não é o objetivo aqui por enquanto. Então eu já deixei aqui uma colinha no post que está lá no blog. Eu vou utilizar o wget e vou fazer o download aqui dele. Então eu coloco aqui, faço o download. Se você preferir, faça lá pelo browser, faz o download da maneira que você estiver mais acostumado. Depois que eu fizer o download, eu vou descompactar o arquivo, tá? Porque o Zola vem compactado no formato targez. Ele é um binário único, mas é importante ele vir compactado, porque às vezes o browser pode bloquear o download de um binário. Então se está dentro de um arquivo zipado ali, compactado, fica mais seguro de você distribuir, tá bom? Então eu vou descompactar. Foi super rápido, porque é um arquivo só. E reparem que aqui eu tenho só um arquivo mesmo aqui, o Zola. É um binário, você não vai ter que carregar mais nada. A plataforma toda está dentro desse arquivo, tá? A gente pode apagar esse arquivo targez, porque ele não vai ser mais útil. A gente vai ficar só com o binário. A segunda coisa que a gente tem que fazer é dar um chmod mais x, se você estiver no Linux, tá? Se preferir, vai lá, clica com o botão direito, vai em permissões e dá a permissão de executar. Se você estiver em outro sistema, tipo no Windows, aí você vai precisar fazer lá o botão direito e executar como administrador para você rodar aí o Zola. Mas se eu fizer isso aqui agora e dar um ls Zola, você vai ver que ele ficou verde aqui. Então, nos SH e na maioria dos terminais, quando ele está verdinho, significa que ele é um executável. Então, a partir de agora eu posso fazer .barra, Zola, traço, traço, help. E se ele me retornou aqui essa mensagem de help, aonde ele mostra quais são os subcomandos, significa que está tudo ok. Você já pode começar a usar. Então, reparou que a instalação praticamente não existe. Baixou, descompactou, está pronto. Agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente iniciar o nosso projeto. E a gente vai fazer um blog. Então, o comando para iniciar é o Zola init. E aí você coloca o nome da pasta que você quer que ele crie com a estrutura inicial do seu blog. Lembrando que, como eu falei, o Zola simplesmente é um gerador de site estático. Ele não é um framework. Então, as pastas que ele vai criar aqui vão estar todas vazias. A única coisa que a gente vai ter que fazer é escrever lá dentro as configurações, os templates e o nosso conteúdo em markdown. Então, quando você rodar esse comando aqui, Zola init e o nome, ele vai perguntar algumas coisas para você. Essas coisas que ele está perguntando, não tem problema se você responder errado, porque depois a gente pode ir lá no arquivo config.toml e alterar. Isso aqui é simplesmente para facilitar. Se você já tem a URL que você vai publicar o seu blog lá no futuro, por exemplo, você já tem o seu domínio lá, meublog.com, você já pode informar aqui qual que é o seu domínio. Eu vou dar um enter e vou deixar o example.com, porque isso por enquanto não vai fazer diferença. A segunda pergunta é se você quer habilitar a compilação de SAS. O que é SAS? É uma maneira de escrever CSS programaticamente, CSS dinâmico. Os temas do Zola, geralmente, eles fornecem o CSS com SAS. Você pode deixar isso desabilitado ou não, mas se você habilitar não vai fazer tanta diferença. Vai que você gosta de usar SAS, você pode colocar na pasta estática lá, ele vai compilar para você. Então, eu vou simplesmente dar enter. Depois ele pergunta se você quer habilitar o syntax highlight. O que é o syntax highlight? Repara aqui nesse exemplo de postagem aqui do blog, que a parte que eu tenho o código, o exemplo de terminal, está em preto aqui, e ela está formatada de acordo com a linguagem de programação que eu escrevi aqui. Então, se eu habilitar isso, o Zola vai tentar também fazer esse syntax highlight. E aí você tem suporte a múltiplas linguagens ali. Se você vai fazer um site técnico, onde você vai compartilhar código, recomendo deixar isso aqui como YGS. A última pergunta que ele vai fazer é se você deseja criar um search index. E isso eu achei muito legal, porque é um site estático. E aí você se pergunta como é que vai ter um search index. O que vai acontecer? Se você responder sim, cada vez que ele fizer o build do seu blog, ele vai criar com base no conteúdo, tanto os metadados quanto o conteúdo do texto. Ele vai criar uma árvore invertida, um índice invertido para busca. E ele já vem com uma biblioteca JavaScript, que permite que você coloque um campo de busca e faça a busca ali no site estático usando JavaScript. É óbvio que se você tiver muitos posts, isso vai ficar devagar. Mas geralmente num blog, principalmente quando tem subseções, é bem interessante você colocar um campo de busca desse, porque mesmo que você tenha, sei lá, 100, 200 posts, ainda fica rápido. E eu acho que é bem difícil um blog ter bastante posts desse jeito. Se tem alguém aí que tem um blog técnico, que tem mais de 200 posts, me conta aqui, porque você é um grande produtor de conteúdo. Quem me der um dia, eu quero conseguir ter um blog com bastante coisa sim. Mas o Zola consegue criar esse search index e eu achei isso legal. E eu não achei isso em toda a plataforma de site estático não. Então eu vou clicar no IES aqui e pronto. Ele vai dizer para você que ele terminou de gerar o blog lá no barra TMP barra blog. E agora o que você tem que fazer é rodar o Zola, pedir para ele servir esses arquivos. Antes de servir os arquivos, tem um detalhe interessante que eu gosto de fazer. Eu estou há algum tempo fuçando aqui nesse Zola e eu descobri que é mais legal se a gente pegar, por exemplo, o binário que está aqui na raiz, se eu pegar ele e colocar dentro do meu projeto. Então eu posso dar um CP nele, CP Zola, e jogar ele dentro lá de blog. Então eu copio ele para dentro da pasta blog. Então agora eu entro dentro da pasta blog e eu vou ver que o binário do Zola está lá junto com toda a minha configuração e meu conteúdo. Por que eu faço isso? Isso não é requerimento. É porque quando eu mandar isso aqui para o GitHub, eu já tenho o binário lá. Ele é um binário muito pequeno. Se eu quiser fazer deploy no GitHub Pages ou no GitLab, eu não preciso colocar um step aonde eu vou baixar o Zola no meu deploy. Eu posso simplesmente executar o Zola, já está tudo ali. A plataforma não vai precisar nem instalar nada. Então já vai estar tudo contido. Então eu achei isso muito legal. Se você for usar o Netlify, que é o que eu quero mostrar aqui, o que eu estou usando nessa postagem do blog, aí isso não é preciso porque no Netlify o Zola já está instalado por padrão. Então o pessoal do Netlify já criou lá o suporte ao Zola, ele vai ter todas as versões. Mas eu achei isso uma boa prática. Então se a gente olhar agora aqui a tree da nossa pasta, você vai ver que ela tem um arquivo de config, onde a gente vai colocar todos os dados, inclusive aqueles que a gente respondeu agora na hora de dar o init estão lá. Aqui a gente vai colocar o conteúdo, ou seja, um monte de arquivo markdown com os blog posts, essas que eu já expliquei, arquivos estáticos, os templates, os temas e o Zola. Então é só isso aqui que você precisa ter para criar o seu blog estático. O que a gente vai fazer agora? Vai servir esse site no modo de desenvolvimento. Então eu faço barra Zola dentro da pasta do site e serve. Então o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai fazer um build do site, e esse build vai fazer um output para um diretório chamado public. Então se eu olhar aqui agora, dentro de blog, eu vou ter aqui um novo diretório chamado public. Ou seja, aqui ele está colocando todos os HTML e arquivos estáticos, que eu poderia simplesmente copiar e mandar lá para o meu servidor web, que já funcionaria. Além dele ter feito isso, reparem que aqui ele está dizendo que ele não fez nada por enquanto. Ele criou nenhuma página, porque a gente não criou nada. Mas além disso, ele vai ficar escutando, fazendo ali um watchdog, para qualquer alteração que tiver em qualquer um desses arquivos. Qualquer um desses arquivos alterando, ele vai dar o refresh, ele vai fazer o rebuild do site. E aí a gente pode ter isso aqui em tempo real, para a gente olhar aqui no navegador. Então facilita durante o desenvolvimento. Quando a gente for colocar o site no ar, ao invés do Zola serve, a gente vai usar o Zola build. O Zola build vai fazer a mesma coisa, mas ele não vai ficar servindo, porque o objetivo é ele simplesmente pegar e jogar o conteúdo aqui, estático, dentro da pasta public. Então o funcionamento dele basicamente é esse. Zola init para criar o site, Zola serve para servir durante o desenvolvimento e Zola build na hora que você quiser fazer o resultado final. Então esses são os três comandos essenciais. O que eu vou fazer? Nessa parte de baixo aqui, eu vou deixar ele servindo, enquanto a gente mexe com a configuração, porque eu posso fazer isso e instalando temas e tudo mais, que ele vai fazer o refresh para mim. Então isso daí, para a gente ver se funcionou, basta a gente abrir aqui, localhost, porta 1111. Lembrando que se você quiser mudar a porta, você pode fazer Zola serve traço P e passar o número de porta diferente. Às vezes você quer servir mais de um site estático no mesmo computador. E aconteceu comigo esses dias, eu estava trabalhando aqui no site do CodeShow e também estava trabalhando no site do Pyjamas, que é aquela conferência online, eu vou abrir aqui para vocês verem, pyjamas.live, que é a conferência de Python que vai acontecer em dezembro durante 24 horas e o pyjamas.live também utiliza o Zola para gerar o site. Então reparem que aqui já tem um tema todo customizado. Então para poder rodar os dois ao mesmo tempo, eu tive que colocar em portas diferentes. quando você rodar e acessar, a página padrão do Zola vai te dizer o seguinte, Zola está rodando, bem-vindo ao Zola, porém, você ainda não tem um template chamado de index.html, ou seja, o Zola ainda não sabe qual é o tema que você quer usar. Então o que você tem que fazer? Ou você vai criar isso daqui, você vai entrar aqui na pasta de templates, e aí aqui dentro da pasta de templates, você vai criar o seu arquivo index.html, você vai olhar a documentação do Zola, e na documentação ele está dizendo todas as variáveis que estão disponíveis. Então aqui dentro do seu HTML você pode fazer referência para todas essas variáveis e montar ali o seu template. Mas se você preferir, você pode instalar um tema. Então aqui tem um link em getzola.org, tem um manual de como você instala e como você customiza os temas, e aqui em cima no menu tem a página de temas. Então se eu não me engano são oito temas que ele tem por padrão, mais alguns que foram criados pela comunidade, mas é muito fácil fazer por exemplo o port de um tema que já existe em outro gerador de sites táticos, e alterar ele para poder usar aqui no Zola. Então esses temas são super simples, dá para você utilizá-los como ponto de partida e começar a customizar. Para esse exemplo eu vou usar esse último aqui, que se chama Hide, porque ele é muito simples, e ele é muito fácil de customizar. Então voltando lá para a postagem no blog, o nosso próximo passo vai ser instalar o tema. Então eu não vou entrar em todos esses detalhes aqui, mas se você está acompanhando aí no vídeo, abre lá, codishow.com.br, clica nessa postagem, que vai estar o link aqui embaixo também na descrição, que você pode dar o copy e paste aí para facilitar a sua vida. Então, primeira coisa, a gente vai instalar o tema. Para instalar o tema, a gente precisa primeiro transformar o nosso blog, o barra blog, em um repositório git. Então o que eu vou fazer? Git init, só isso. Quando eu faço git init dentro de uma pasta, eu estou transformando essa pasta em um repositório vazio. Então eu simplesmente criei uma árvore git ali, agora eu posso rodar comandos tipo git status, e ele vai me dizer os arquivos que eu tenho para eu fazer commit. A gente vai fazer isso daqui a pouco. E os temas? Os temas vão dentro da pasta chamada themes. E veja que ela está vazia. O que eu tenho que fazer? Ou eu baixo esse tema e colo dentro da pasta, ou eu vou lá e faço um clone dentro dela, ou a gente pode ser mais esperto, a gente pode usar uma feature do git que se chama submodulos. Como os temas geralmente estão todos em um repositório git, se você olhar aqui, por exemplo, e clicar aqui no tema hide, você vai ver que ele tem uma homepage que é um repositório git. Como é que a gente faz para instalar esse tema de forma que a gente consiga receber as atualizações que ele tiver, se tiver algum bug fix, por exemplo? A gente usa um submódulo. Então eu vou copiar e colar aqui. E o que eu estou fazendo? Eu estou iniciando um novo submódulo, ou seja, eu já estou dentro de um repositório, e dentro desse repositório eu vou colocar outro repositório, um subrepositório. E eu estou adicionando, coloco o endereço HTTP desse repositório, e digo qual é o destino, que vai ser a pasta aqui que eu vou colocar dentro de themes, e o nome eu vou manter o nome hide, você poderia escolher o nome que você quiser, não tem problema. Então, feito isso, o que ele vai fazer? O git automaticamente vai fazer o clone para mim, desse tema, e jogar lá na pasta de temas. Então se eu vir aqui em lsthems, eu já tenho lá o hide. Se eu quiser ver o conteúdo dele, olha lá, reparem que ele tem as mesmas coisas que eu tinha ali no diretório raiz. Eu tenho content, eu tenho static, eu tenho templates, e alguns outros arquivos aqui, que para a gente não vai fazer importância. Qual que é a pasta importante no nosso caso? As duas, né? A pasta de arquivos estáticos, e a pasta de templates, porque são as coisas que os temas trazem para a gente, se tem lá imagens, de fundo, logo, e também o CSS e o JavaScript vai estar dentro de static, e o templates, que é onde estão os HTMLs que vão renderizar a página. Então, uma vez instalado o tema, reparem que aqui embaixo, o servidor do Zola já fez o refresh, ele já detectou que teve uma alteração ali, dentro daquela pasta. Se eu der o refresh aqui, ele por enquanto ainda vai dizer que não tem um tema instalado. Por quê? Porque para ter um tema instalado, eu preciso colocar esse tema dentro do arquivo config.toml. Então eu vou mudar aqui para o meu editor, que é o Visual Studio Code. Deixa eu fechar ele e abrir ele de novo. Bom, a hora de escrever o conteúdo para o nosso blog, que ainda está vazio. Então eu vou explicar primeiro como é que funciona a gestão de conteúdo dentro de um site Zola. Todo o conteúdo que a gente colocar dentro da pasta Content e tiver o formato Markdown, ele é considerado ou uma página ou um post. Então eu posso simplesmente colocar lá dentro um arquivo chamado nome-dapostagem.md, ou seja, ali vai ser o título do seu blog post.md de Markdown. E aí lá dentro a gente vai colocar o conteúdo de Markdown e esse arquivo vai ficar disponível na URL barra com aquele nome ali que você deu ao arquivo. Então super simples. Esse é o jeito mais fácil. Uma outra coisa que a gente pode fazer é colocar o conteúdo, ao invés de colocar ele dentro de um arquivo Markdown, a gente colocar essa postagem, esse artigo, dentro de uma pasta. Então essa é mais uma coisa que tem muito legal do Zola que eu sentia falta no gerador de site estático que eu usava antes, que é o PLCAM. Se vocês souberem se o PLCAM tem suporte a isso, comentem aqui depois, mas eu nunca fiquei sabendo desse suporte, que é ao invés do meu conteúdo ser um arquivo, o meu conteúdo é uma pasta. Qual que é a vantagem de eu fazer isso? Eu crio o conteúdo dentro de uma pasta, coloco lá um index.md e dentro dessa mesma pasta eu coloco todos os arquivos estáticos que são referentes àquela postagem. Então às vezes você tem uma postagem lá que é uma entrevista com alguém e você quer colocar a foto do entrevistado. Ao invés de você jogar essa foto lá na sua pasta de estáticos misturada com tudo que você tem lá, você coloca essa foto dentro da pasta da postagem específica. E o mais legal é que na hora de você referenciar isso lá dentro do Markdown, o Zola tem um shortcode para fazer processamento de imagem. Então você vai usar, por exemplo, lá o resize image e você vai passar o nome da imagem que está ali dentro da pasta da postagem. E aí o Zola, ele vai no tempo de build do site, ele vai redimensionar aquela imagem para o tamanho que você quiser e ele vai colocar dentro da pasta de site estático ela do tamanho que você preferir. E ele vai encontrar ela automaticamente. Se ela estiver dentro da pasta da postagem, ele vai usar. Se ela não estiver lá dentro, ele vai procurar da pasta de estático. Isso é legal porque, por exemplo, se você copiou uma imagem, um logo, uma foto e colocou lá para você usar ela como referência dentro do seu texto, você não precisa ficar abrindo editor de imagem para mudar o tamanho, aplicar um filtro. Você usa o próprio processamento de imagem embutido no Zola. No tempo de build, ele faz a imagem ficar do jeito que você pedir. Além disso, existem os meta-arquivos. O que é um meta-arquivo? Às vezes você tem uma página lá que é o barra blog e você quer que todos os artigos dentro daquela seção, daquela sub-página, eles fiquem ordenados de trás para frente ou eles têm uma paginação que mostra 10 ao invés de 5, que é o padrão. O que você faz? Você coloca um underline index MD e dentro desse underline index você coloca metadados de configuração daquela página ou daquela seção. Então, quando começa com underline, ele é um meta-arquivo. Quando ele não começa com underline, ele é o arquivo do conteúdo. Então, é só isso. Basicamente, é isso. E qual a diferença entre página e post? Então, por exemplo, aqui nesse site aqui, codeshow.com.br, eu tenho uma página, que é a página sobre. Se eu clicar aqui no sobre, eu vou ter aqui em cima a barra about. Essa página é fixa. A gente chama isso de página estática. E essa página fixa, ela vai ser sempre acessível pela URL barra about. E eu posso ter várias quantas eu quiser. O Zola diferencia isso de uma maneira bem simples. Se eu criar um arquivo conteúdo markdown e ele não tem uma data, significa que ele é uma página fixa, porque não tem data de publicação. A página about vai estar lá desde sempre, desde a existência do seu site. Agora, se eu voltar aqui na home, eu vou ver que eu tenho uma paginação aqui de conteúdo, e eu clicar, eu vou para um artigo. Por enquanto, eu só tenho um artigo do blog, que é o referente a esse vídeo aqui que eu estou gravando. Mas, eu vou, por exemplo, mostrar aqui, nessa primeira página, a paginação de todos os meus posts. E essa página, que é mostrada ali, como um artigo, ela fica com o nome do arquivo markdown, que eu criei, que é esse nome todo aqui, .md. e ele sabe que isso daqui precisa ser paginado, precisa ser mostrado aqui na home, porque ele contém uma data. Então, resumindo, se o meu arquivo markdown no metadados tem uma data, ele é um post. Se ele não tem uma data, ele é uma page estática. Vamos explorar isso daqui na prática. Então, para eu criar minha página lá, eu preciso saber como escrever os metadados. E o Zola utiliza frontmatter. O frontmatter é uma marcação muito comum em sites que utilizam markdown, RST, ASCII DOC, qualquer outro tipo de formato. Geralmente, eles fazem isso com a linguagem YAML, mas o Zola preferiu fazer isso utilizando o TOML para ficar padrão com o arquivo de configuração. Para você colocar o frontmatter, você vai colocar três sinais de mais no topo do arquivo. Todos os parâmetros estão na URL que está linkada aqui e é fácil de você achar isso na documentação do Zola. Então, tudo isso daqui você pode especificar no topo da sua postagem. E é legal porque você pode criar um template. Você pode criar um arquivo que é um template. Quando você for criar um novo, você só faz a cópia daquele template ali antigo. Então, eu vou vir aqui, por exemplo, dentro da pasta content. Eu vou criar um new file e eu vou dar o nome desse new file aqui de primeiro-post.md. Se eu fizer só isso daqui, primeiro-post.md, a partir do momento que eu colocar uma data, ele já vai considerar isso aqui para mim como sendo uma postagem do blog. Uma coisa que eu gosto de fazer, porque quando eu começo a ter muitos arquivos, eu começo a ter que descobrir, abrir um por um para saber a data. Então, eu costumo colocar a data aqui no nome. Então, eu vou colocar aqui, 2019-11-26-primeiro-post do blog. Então, eu fiz isso daqui de colocar a data no nome do arquivo só para facilitar a minha própria vida. Na hora que eu for olhar na pasta lá da 1.ls ou olhar aqui no editor. Porém, o Zola, se eu não especificar uma data agora, ele vai tentar descobrir pelo nome do arquivo. Então, ele já é esperto para tentar pegar essa data ali do arquivo também. Então, vamos lá. Como eu falei, a primeira coisa que você tem que fazer é setar os metadados, que são esses dados que vão entre esses três sinais de mais. E é bem simples. Você coloca aqui a chave e o valor. Para você criar, por exemplo, uma postagem de blog, esses três aqui são os únicos requeridos. Você precisa colocar um título, meu primeiro post. Esse título vai ser usado para formar o title do HTML. Você precisa colocar uma data. Essa data pode não ter essa última parte aqui, que é a especificação de hora. Então, ela pode ser só isso daqui. O formato que ele usa é um formato padrão do TOML. Então, vai ser ali ano, mês e dia. 2019, traço 11, traço e o dia. Então, eu vou colocar o dia de hoje aqui, dia 26. E eu tenho esse outro metadado aqui, que é se isso daqui está publicado ou não. Se o draft estiver true, só eu vou conseguir ler esse post em tempo de desenvolvimento. Se eu colocar para false, aí na hora de gerar o site lá para a produção, não é mais draft, é um conteúdo publicado. Então, é bem simples. Tem mais coisas que você pode colocar aqui, como, por exemplo, tags, categorias, que vai entrar dentro das taxonomias. Então, eu poderia criar um taxonomies aqui e aqui dentro colocar tags, categorias, sessões. As taxonomias do Zola são configuráveis. Então, é você que vai dizer quais existem. Se você quer que tenha tags, categorias, subseções, tipos, ou seja, você vai criar o que você quiser. E o legal é que aí, para cada uma daquelas categorias ali, das taxonomias, ele vai criar páginas para você filtrar esse conteúdo. Isso é bastante útil para você, por exemplo, criar um arquivo ou filtrar o conteúdo por tag. Mas vamos focar aqui no simples, que é ter essas três metadados. Eu gosto de deixar a data completa com a hora, apesar do formato tml exigir que eu coloque nesse formato especificamente, eu prefiro, porque se eu tiver mais de um post no mesmo dia, eu consigo ordenar ele através da hora, né? Senão, ele vai ficar ordenado por ordem alfabética. E aqui dentro, eu vou escrever markdown. Então, como eu já falei, ele aceita common mark, né? Que é tudo que o markdown já tem. Além disso, ele tem shortcodes. Os shortcodes são essas diretivas aqui, por exemplo, para eu fazer o embed de um vídeo do YouTube, eu vou colocar só isso daqui, ó. YouTube, o ID do vídeo, entre as chaves duplas aqui, tá? Se eu fizer isso daqui, ele vai identificar que eu quero chamar esse shortcode, que é uma macro ali, um bloco de html. Você pode criar os seus próprios shortcodes, tá? Na documentação do Zola mostra como é fácil de fazer isso. Basicamente, é só criar um arquivo html com o nome do shortcode, colocar esse arquivo dentro da pasta de templates barra shortcodes, e pronto, você já pode referenciar aqui e reaproveitar blocos de html dentro do markdown. Então, isso é muito legal. Além disso, você pode colocar a syntax highlight, né? Então, aqui eu coloquei um exemplinho de Python, mas tem suporte a todas as linguagens aqui mais famosas. Basicamente, tudo que o GitHub reconhece, o markdown do Zola também reconhece, tá? Então, eu salvo isso daqui e o blog já vai ser feito rebuild, né? Porque ele já está rodando. Se eu dar um refresh, já está lá o meu primeiro post publicado. Então, eu clico aqui em meu primeiro post. Notem que ele usou aqui, ó, primeiro traço post, que é o nome do arquivo aqui, ó, depois da data, e o artigo já está publicado. Tem muito mais coisa que dá para fazer. Dá para colocar um shortcode para adicionar uma parte de comentários ali, do discuss, por exemplo. Mas eu não vou entrar nesses detalhes porque fica um pouquinho aí para quem for fazer o blog explorar. Mas, basicamente, é isso. Se eu quiser fazer outro post, basicamente, eu venho aqui, novo arquivo, 2019, 11, 26, traço, segundo post.md, né? Aí, o que eu faço? Geralmente, eu tenho um arquivo que está como draft true e eu uso esse arquivo sempre de template para eu não ter que ficar repetindo algumas coisas. Então, eu vou copiar e colar aqui, ó. E aí, eu vou colocar aqui, ó, meu segundo post. Vou mudar só a hora aqui, ó. Vou mudar para 13 horas. E esse aqui é o segundo post do meu blog. Salvei, dei o refresh. Está lá, meu primeiro post, meu segundo post, tá? Essa parte de ordenação aqui, né, do blog, por exemplo, reparem que o primeiro post ficou em cima, o segundo post ficou embaixo. Quero customizar, né? Quero que ele ordene da forma que eu quiser. A gente vai fazer através de um meta arquivo. Então, se eu vier aqui no content, e criar um arquivo chamado underlineindex.md, isso aqui não é considerado um conteúdo. Isso aqui é considerado um meta arquivo. E esse é o meta arquivo de configuração da minha sessão. Qual que é a minha sessão? É a barra que está dentro do content. Então, eu vou dizer que aqui dentro, eu quero fazer um sort by igual a date. Lembrando que essas opções, elas estão disponíveis lá na documentação do Zola. Se eu der o refresh agora, ele tem que ordenar pela data. Reparem, ó, o primeiro post ficou embaixo, o segundo post em cima. Então, agora ele está fazendo o sort by date. Eu posso fazer o sort reverso, eu posso dizer quanto que vai ser a paginação. Eu posso colocar aqui, ó, um paginate by igual a 3, 4, 5. Por padrão, ele já é 5. Mas eu posso customizar a quantidade de posts que ele vai mostrar dentro de uma sessão específica. Então, eu não vou entrar também em detalhes de todas essas configurações. A gente criou aqui já um blog. O blog já tem tema, o blog já tem o primeiro post, o blog já tem o segundo post. O que falta a gente fazer? Então, eu vou voltar aqui, ó, a página não listada. Lembra que eu falei sobre a página do About? Essa é muito fácil. A gente vem aqui no content, cria um novo arquivo, né? Vou chamar de about.md. Eu vou apagar esse blog aqui só para não confundir. Dentro do About é a mesma coisa. Eu vou ter o meu título. Então, eu vou colocar aqui, ó, About. Aqui eu só preciso colocar o título, porque se eu colocar uma data, ele vai entender que isso aqui é um post. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, sobre meu blog. É o título dessa página. Embaixo, meu blog é maravilhoso. Tá aí. Então, em teoria, isso daqui é para ser uma página de About, uma página estática que não vai ser listada aqui. Então, se eu der o refresh, ó, o site ainda está gerando. A gente não teve nenhum erro. Senão, ele teria mostrado aqui, ó. Então, não tem nenhum erro. Ele diz quais são as páginas que a gente gerou, ó. Ele conseguiu criar três páginas e uma página que ele chama de Orphan, tá? Por que que ele mostra isso? Duas páginas são esses dois posts que a gente criou aqui. E a terceira página que ele chama de Orphan é a nossa página estática, porque ela não tem uma data. Então, ele diz aqui, ó, uma página foi ignorada porque falta a data, né? E isso daqui é a nossa página estática. O que que significa? Que ele não fez o índex dela, ele não colocou ela no índice de busca, por exemplo, mas ela está disponível para a gente acessar pelo link, ó, barra about. Está lá, ó, sobre o meu blog. O conteúdo que a gente colocou aqui, ele vai aparecer aqui na página about. Então, isso aqui é bem legal para a gente, por exemplo, ir agora lá no config.toml e eu vou colocar aqui no final, ó, que eu quero um link para o barra about e ele vai se chamar sobre este blog. Poderia ter chamado de sobre, né, em português, mas está bom assim. Então, eu dou um refresh, agora eu tenho aqui, ó, sobre este blog. Se eu voltar na raiz, tenho os posts. Se eu clicar aqui em sobre este blog, tenho agora todas as informações aí e eu posso criar quantas páginas estáticas eu quiser. Então, é bem simples. Lembrando que a única diferença, nesse caso do tema que a gente está usando, né, a única diferença é que as páginas não têm data e os posts têm data, o que faz bastante sentido, né, porque página realmente é uma coisa que não é datada. Agora sim, finalmente, vamos fazer o deploy. Bom, a hora do deploy é muito simples porque a gente vai usar uma plataforma chamada Netlify, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa para possibilitar um deploy automatizado é fazer com que o nosso site, né, todo o conteúdo esteja num repositório público, né? Se você quiser colocar num repositório privado, você pode, mas o Netlify, ele só vai funcionar com repositório privado se você tiver uma conta paga. Para você utilizar o plano gratuito, que é o que eu vou mostrar aqui, você vai precisar colocar o seu site, né, num repositório público, que eu acho que é ok para a maioria aí dos blogs técnicos que tem por aí, né? O seu conteúdo vai ficar lá no GitHub e aí é até bom, porque se alguém estiver lendo o seu conteúdo e encontrar um erro, alguma coisa, essa pessoa pode colaborar mandando lá um pull request para corrigir, né? Então, vamos ver como é que fica esse workflow, tá? Então, a primeira coisa, vamos criar um repositório lá no Git, eu vou entrar aqui no meu GitHub e vou criar um novo repositório, novo repositório. E esse repositório depois vai ficar lá de referência e o link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, eu vou criar isso aqui dentro da org Codeshow, eu tenho um monte de org aqui, deixa eu achar, está aqui em cima, Codeshow. E eu vou chamar isso aqui de 001, que é o primeiro vídeo aqui do novo canal, exemplo Zola. Então, esse aqui é o exemplo de blog criado com Zola. Vai ser um repositório público, vou criar esse repositório. E pronto, está aí. Quando a gente cria um repositório, é bem legal que o GitHub dá essas instruções do que a gente tem que fazer, né? Então, eu vou até abrir aqui um terminal dentro do VS Code para facilitar a vida. Então, estou aqui, se eu der um git status, vai dar para ver o status aí, as páginas que eu cheguei a alterar. Vou aumentar um pouco a fonte. E vamos lá. Eu já fiz o init, então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo de readme, só para ficar mais legal a hora que acessar o repositório. Eu já fiz o init, eu vou dar um git add em tudo. Então, eu vou dar um add de todos os arquivos do site. Eu dei agora aqui um git status, ele vai me dizer que ele está adicionando tudo isso daqui lá para o meu repositório. Ele vai mandar aqui uma pasta public, que não é legal. Seria interessante a gente não estar enviando essa pasta public. Para resolver essa questão da pasta public, a gente pode vir aqui e criar um novo arquivo chamado .gitignore. Mas isso aqui é opcional. Não tem problema se você mandar a pasta public para lá também. Não vai fazer diferença. O único problema é que toda vez a gente vai gerar ela de novo e vai ter muito arquivo para ser enviado. Então, eu vou simplesmente colocar public aqui. A partir de agora, o git vai passar a ignorar essa pasta public. Eu posso até dar um rm aqui na public. Vou colocar aqui um rf. Beleza. Ele removeu aí a public. Não vai mais enviar a pasta public. Então, agora vai enviar só todos os nossos arquivos de git. Vai mandar aqui o nosso readme. Vai mandar o config.tomel. Ele vai mandar aqui os conteúdos que a gente criou, todos eles. Vai mandar o tema. Lembrando que ele não vai mandar a pasta de tema inteira. Ele vai mandar a pasta de tema, mais o arquivo de submódulo, que linka essa pasta de tema com o repositório git. O que é bem legal. E vai mandar o binário do Zola. A gente vai ter que dar um add no .gitignore porque a gente acabou de colocar esse arquivo lá. Então, agora sim, o repositório está pronto para ser feito o push. Preciso fazer um commit, né? Porque sem commit eu não consigo fazer push. Então, eu vou copiar o que está ali no git. First commit. Então, está lá. E agora eu preciso fazer com que essa pasta local, que é um repositório que está na minha máquina, ela tenha uma referência para a pasta remota, né? Para o repositório lá que está no github. Então, eu faço isso colocando um remote add origin. E aqui eu coloco o endereço do repositório que eu acabei de criar. Só copiar e colar ali do git e pronto. E aí, finalmente, um git push traço u origin add, né? Esse add aqui vai ser uma referência para a branch atual, que no caso é a master. Então, eu vou dar um push para master. E geralmente a gente não dá push para master, tá? Eu estou fazendo isso agora porque eu acabei de criar o repositório e é a primeira coisa que eu estou fazendo é mandar os primeiros arquivos para lá. Na hora que a gente for criar conteúdo novo, a gente nunca vai fazer na master. A gente vai fazer numa branch separada para a gente garantir que não quebre o site, ok? Então, agora eu posso dar um refresh. E o conteúdo já está lá no github, ó. Todo o conteúdo que a gente escrever, o arquivo de configuração, já está lá. Beleza. Então, agora está legal para a gente começar a fazer o deploy. porque agora eu consigo fazer com que o Netlify olhe para esse repositório git e fique escutando qualquer alteração. Toda vez que eu mudar um arquivo aqui, o github vai avisar o Netlify que precisa fazer um build do site. Então, vamos continuar para o próximo passo. O próximo passo é a gente criar o arquivo de configuração do Netlify. O arquivo de configuração do Netlify fica na raiz do repositório. Então, eu vou vir aqui e vou criar netlify.toml. E esse arquivo você pode simplesmente copiar e colar esse snippet que está aqui na postagem do blog. E se você preferir, pode copiar lá da documentação do Zola. Você não vai ter que mudar nada aqui. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que a minha pasta de publicação vai ser a pasta public. Então, lembra que o Zola cria o site estático dentro da pasta public. Ele pergunta qual é o comando que vai gerar o site. Toda vez que ele vê uma alteração no github, o que ele roda? Então, ele roda Zola Build. Se você quiser customizar de algum jeito esse Zola Build, passar parâmetro, é só você alterar aí. E aqui ele pergunta a versão do Zola. Então, lembra que eu mencionei que o Netlify já tem Zola instalado. Então, você só tem que dizer qual a versão do Zola que você quer que esteja disponível lá para você. E aí, na hora que você rodar Zola Build, ele vai já encontrar o binário instalado. Se você for fazer esse deploy no GitHub Pages, aí é o que eu disse. Aí vai ser mais fácil você usar o Zola que está na raiz do repositório, dar um ponto barra e Zola Build lá no seu arquivo de configuração do GitHub Actions ou do Travis. Essa última configuração aqui que está dentro do Netlify.tomel é a mais legal de todas. Por quê? Aqui eu estou dizendo que eu quero um deploy preview. cada vez que eu tiver um pull request novo lá no repositório. E, por exemplo, eu fui lá e editei um conteúdo que já existe, eu criei um post novo e eu fiz o pull request, o Zola vai ser avisado. Só que ele não vai fazer o build do site em produção. Ele vai fazer um deploy preview. Ele vai fazer um deploy, ele vai te dar uma URL temporária para você clicar e ver se ficou bom. Se ficou bom, você faz o merge do pull request. Se não ficou bom, você tem a chance de consertar. Então, esse pedacinho final aqui é legal para você conseguir ter preview sem precisar ficar rodando o Zola localmente. Isso daqui resolve um grande problema de quem produz conteúdo com site estático. Que, às vezes, você vai lá e você quer alterar rapidamente, mas você não consegue ficar rodando a plataforma. Imagina, você vai fazer a partir do smartphone. E eu costumo fazer isso. Então, você escreve o markdown aqui. Eu uso um editor chamado Markor. E aí, eu vou lá e edito no markdown. E aí, direto do editor, eu já faço um pull request para o meu repositório onde está o site. E aí, eu consigo fazer com que o Zola faça o build. Primeiro, eu vejo se deu certo. Então, essa parte é bem legal. Ok. Vou precisar mandar esse arquivo aqui lá para o Git. Mas antes, tem um detalhe, tá? Eu criei o arquivo netlify.tomel, mas eu ainda não tenho a conta lá do netlify. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai entrar lá no netlify.com. Você vai criar um usuário lá. Vai se cadastrar. É gratuito. Você pode colocar vários sites estáticos. A única coisa que é limitada é a quantidade de builds por mês. Você pode fazer, sei lá, 300 builds por mês, uma coisa assim. Mas a partir daí, ele vai começar a te cobrar. Mas é bastante coisa essa quantidade de builds, tá? Quando você entrar aqui e você não tiver site, notem que eu já tenho um site aqui que foi publicado, né? Que é o site que eu estou seguindo aqui, o blog. Mas você pode vir aqui e fazer assim, ó. Novo site a partir do Git. Que eu escolhi aqui, ó. GitHub. Escolher o repositório. Eu não vou precisar mais preencher, ó. Ele já pegou os dados que eu já havia preenchido aqui no arquivo. .tomel. Tá? Então, para não correr risco de eu errar, é melhor primeiro você mandar o arquivo para lá. Então, primeiro você garante que o repositório está completo, que está com todas as configurações. Que lá no config.tomel você colocou o URL que vai ser o URL final do site. Que, no caso, a gente vai usar o nome do repositório. E, simplesmente, agora a gente manda fazer o deploy do site. É super mágico. É só isso. Deploy site. Ele vai dizer que está fazendo o deploy. Em alguns segundos, isso daqui vai estar pronto. O único problema agora é o seguinte. Reparem aqui, ó. O nome do site, ele criou esse nome esquisito aqui, ó. Ele vai criar um nome aleatório. E aí, a gente precisa mudar para o nome que a gente quer dar para o site. Então, o nome geralmente vai ser esse daqui, ó. O nome que a gente colocou como sendo o nosso subdomínio. Então, eu posso vir aqui em site settings, site details, change site name. E aí, eu coloco, ó. Porque aí, a minha URL final vai ser exatamente a URL que eu tenho aqui no meu config.tomel. Então, eu salvo. Prontinho. Posso voltar lá. Quando eu entrar aqui, nos meus deploys, o Netlify já percebeu que eu fiz uma alteração lá. E ele já vai fazer o build para mim, ó. Então, eu consigo acompanhar aqui o que está acontecendo com o build do site. Em poucos segundos, ele já está aqui para eu fazer o preview. Dou o refresh. Pronto. Meu blog está aí no ar, ó. Então, se eu der um mais aqui, ele vai fazer o layout responsivo, né. Mas se eu colocar um menos, o layout volta lá. E tudo funcionando do jeito que estava funcionando o local. Só que agora você pode até acessar aí para você ver, ó. 001-exemplo-zola.netify.com Já está no ar o site com os dois posts aí que foram criados, certo? Então, recapitulando. Para você fazer o deploy, basta você configurar qual que é o nome que o Netlify vai dar para o seu site. Lá no final. Então, você pode colocar o nome que você quiser. Desde que você configure o mesmo nome lá na hora de criar o seu site. E você criar um arquivo chamado Netlify.tomel. Que esse arquivo vai ajudar você a preencher essas informações que estão aqui no Netlify automaticamente, tá? Quando você tiver o seu próprio domínio, você vai vir aqui. E você vai vir aqui em Domain Settings. E aí você vai dizer se você quer colocar, por exemplo, um Custom Domain. Você pode comprar o seu domínio pelo Netlify. Que eles vendem também o domínio. Ou você pode trazer um domínio que você já tem comprado de outro lugar. E ele vai te fornecer todo o DNS e tudo o que você precisa para alterar essa URL temporária aqui nesse subdomínio do Netlify para um domínio próprio, né? Para finalizar, então, vamos fechar mostrando como é que a gente adiciona um post novo. Então, agora eu posso já fechar o meu editor. Fechei aqui o VS Code. Digamos que eu quero colocar um post novo lá no meu blog. Vou anunciar alguma coisa. Vou fazer um tutorial bem bacana. O que eu faço? Poderia fazer tudo ali através do terminal. Usando o VI, usando o VS Code. Dou o push. Espero o... Vou lá e crio um pull request e tal. Tudo pelo terminal. Mas e se eu tiver no meu celular? Vai ser mais fácil eu utilizar a interface do Git. Então, como eu costumo fazer? Eu venho aqui na pasta Content. E eu clico aqui em Create New File. E aí é super simples. Eu venho aqui, faço aquele mesmo padrão que eu gosto de fazer ali, que é escolher a data, né? Traço. E aí eu vou dizer aqui, ó. Terceiro post. Aqui, lembrando que eu preciso colocar três variáveis no frontmatter. O title. Então, eu vou colocar aqui, ó. Terceiro post. Eu preciso de uma data. A parte chata é que a data, ela precisa ter aquele formato completo. Mas uma hora que você acostuma com o formato tómel, você já vai ter isso de cabeça. Então, 2019, 11, 26. T de time. Vou colocar a hora aqui, ó. 16 e 56. Opa. Traço 00. Deixa eu aumentar a fonte, né? Pra facilitar. Tá aí. E por final, eu vou colocar aqui um Z, né? Que é o... No caso aqui, eu poderia colocar mais e qual que é o time zone específico. Eu coloco só Z. Ele já vai reconhecer pra mim. E aí eu digo se isso daqui é um draft ou não. No caso, vai ser falso. A hora que eu fizer o merge, ele automaticamente vai publicar pra mim. Tá? Então, aqui eu posso dizer. Olá, este é o terceiro post. E aí eu vou colocar o texto que eu quiser. Deixa eu copiar o texto de algum lugar aqui, ó. Só pra eu não ter que... Vai ficar uma beleza, mas depois a gente arruma. Então, tá aí. Conteúdo criado. Utilizo aqui tudo que eu quiser de markdown, shortcodes. E eu posso usar esse editor aqui do próprio GitHub pra fazer. Eu não preciso ficar rodando o servidor local e tudo mais. É legal que eu posso fazer um previewzinho rápido aqui. Óbvio que esse preview não vai processar os shortcodes. Mas ele vai mostrar pra mim a formatação do markdown, se ela tá ok. Até mesmo se eu colocar código aqui, ó. Então, digamos que eu coloco aqui um código em Python. Então, def.hello. Digitar correto, né? Return word. Tá aí. Se eu der o preview, ele já vai mostrar pra mim aqui, ó. Que ficou ok. Ele reconheceu aquele bloco de código. E aí que vem a grande sacada agora. A parte mais interessante de todo esse processo. Que a partir de agora eu só vou publicar direto. Utilizando o navegador do celular. Ou do browser. Ou do aplicativo do GitHub. Que agora tem o aplicativo móvel. Na hora que eu for fazer o commit. Eu coloco assim, ó. Novo post. A mensagem que eu quiser é só pra meu controle. Mas aqui, ao invés de eu comitar direto na master. A gente pode até criar uma regra lá no git. Pra não permitir commit na master. Eu vou criar uma nova branch. Tá? E aí eu coloco o nome do post nessa branch. E dou um propose new file. Quando eu fizer isso. Automaticamente eu venho pra página de pull request. É só eu criar aqui um novo pull request. O que que vai acontecer? O GitHub vai avisar o Netlify. Que tem um pull request novo. E o Netlify vai começar a fazer o build do site. Só que ainda não é o build de produção. Se eu rodar aqui meu blog. Eu não vou ter post nenhum. Porque ainda não fiz o merge do pull request. Mas ele vai criar pra mim uma URL de preview. Tá? Então quando ficar verdinho. Esse último detalhe aqui. Eu posso clicar em details. E tá lá o meu terceiro post publicado. Então. Notem a diferença. Esse aqui é o blog em produção. Não tem o terceiro post. E esse aqui é o blog. Deploy preview 1. Esse 1. É o número do pull request. Então conforme eu for criando novos pull requests. Eu vou tendo. Essa URL de preview. Então eu vejo se tudo deu certo. Se o post não quebrou. Se não quebrou o site. Se o conteúdo tá do jeito que eu queria. Eu posso ter. Por exemplo. Um blog comunitário. Onde esse pull request aqui. Ele vai passar por aprovação. Então eu vou ter reviewers aqui. Que vão dizer. Ó. Esse post entra. Altera isso. Muda aquilo. A partir do momento que eu der merge. Então eu venho aqui. E dou confirm merge. O que que vai acontecer agora? O GitHub vai avisar o Netlify. Que houve um novo commit na master. E esse novo commit na master. Vai disparar um deploy. Tá. Então se eu conseguir vir aqui rapidamente. Em deploys. Eu vou ver ó. Que tem um novo deploy sendo feito build. E esse deploy é na master. Se o deploy é na master. Significa que vai pra produção. Então assim que tiver terminado. Esse deploy da master. Eu já posso dar o refresh aqui no site. Em produção. E o terceiro post tá lá. Ok. Então ficou fácil. Toda vez que eu for editar. Novo conteúdo. Eu crio direto aqui no GitHub. Do jeito que eu quiser. Crio um novo pull request. Tem o preview. E tá tudo certo. Então. Deu pra perceber que é super simples. É. Pode ser um pouco complicado até. Essa questão de você configurar ali. Os arquivos config. Tome. E deixar tudo pronto. Mas. Pra facilitar. Eu já deixei esse exemplo aqui ó. Esse exemplo vai ficar disponível. O link vai tá aqui embaixo. Nos comentários. E também tem o code show site. Que é onde eu customizei os templates. Então você vai conseguir entrar aqui em templates. E ver o que que eu fiz né. Como é que eu fiz por exemplo. Pra pegar um template que já existe no tema. Eu posso dar um extends. E sair alterando só pequenos blocos de dentro daquele template. Tá. Então. Assim. É uma maneira mais simples de fazer sites estáticos. Tem as suas complicações. Mas uma vez que você fez. E deixou essa estrutura pronta. Dali pra frente. Pra publicar conteúdo. Eu acredito que é uma coisa que você consegue fazer aí. Dependendo. Duas. Três. Quatro horas. E tá pronto. Aí a partir daí. Pra você conseguir colocar conteúdo no ar. Basta você entrar aqui na pasta de content. E sair criando arquivos markdown. Outro ponto positivo. É que se um dia você quiser mudar de plataforma. Sei lá. Se você quer mudar pra outro gerador de site estático. Você vai conseguir pegar esses arquivos markdown. E simplesmente alterar pra lá. E fazer isso de maneira bem fácil. Porque não tem banco de dados envolvido. Não tem nenhuma complicação envolvida. Então. Essa aí foi a dica. Eu acho que o vídeo ficou um pouco longo. Mas eu queria mostrar né. Que esse é o objetivo aqui do canal. Focar no código. Mostrar como que a gente faz. Isso na prática. Então lembrando que esse mesmo conteúdo. Além de estar aqui em texto. Ele tá em áudio. Pra quem gosta de ouvir podcast. E também aqui em vídeo no canal. Então. Muito obrigado pra quem acompanhou até o final. Não deixa de se inscrever aqui. Por favor. Coloque seu comentário. Tanto aqui no vídeo. Quanto na postagem lá. Se você lê. E eu aguardo aí as sugestões. E é isso aí. Até mais.